Então, se menos de 3% estão utilizando a técnica de cirurgia aliada, surgem dúvidas também para você. Falar, pô, será que é tão bom assim? Por que tem pouca gente usando? Porque tem muita, a maioria dos profissionais não tem informação. Agora, por último, depois da pandemia, com a pandemia aí, os dentistas estão muito aqui no online. Eu estou no mercado online há mais de três anos. Eu não tenho mais curso presencial, eu só tenho curso online. E aí, o que acontece? É muita gente falando, muita gente falando para você, gera o quê? Overloading, uma sobrecarga de informação. Uma overloading de informação. Isso gera o quê? Confusão. O seu GPS fica desprogramado, aí você perde a clareza. Quando você não tem clareza, você não tem poder de decisão. que é justamente o que acontece quando você vai para a técnica convencional e você se estressa. Porque você chega, você se perde, porque tem muita informação, muita decisão que você precisa tomar e o teu nível de informação está limitado. Tá bom? Então, a posição mercadológica, vamos dizer, os 3%, vai te fazer o quê? Vai te levar para um outro nível, para você executar implanta odontia, vamos dizer assim, de alta performance que eu falo. Por que de alta performance? Porque você vai fazer exatamente o que é necessário, tá? Para você ter o quê? Aquele resultado final que é o ideal para o seu paciente. Através de um guia que vai te orientar. Mas você precisa ter esse entendimento. Se você não tem o entendimento do processo, você não sabe. Tá bom? Sempre que eu estou falando, eu gosto de responder três objeções em cima. Então, essa objeção, eu tenho mão boa e consigo a posição tridimensional dos meus implantes, com a técnica convencional. Aí você vem com aquela pergunta. Aí você, para justificar essa objeção, você fala assim, Ah, mas o guia cirúrgico para cirurgia guiada não tem precisão. Então, eu vou te dar uma informação. Informações específicas. Qual é o nível de precisão com o guia cirúrgico, num caso de maxila total desdentada, em que você usa um guia buco-suportado? Eu fiz um trabalho, eu publiquei um artigo científico no ano de 2009. No meu curso de doutorado, eu desenvolvi esse trabalho. Esse trabalho ganhou vários prêmios, esse trabalho científico, essa publicação. Inclusive, eu fui apresentar esse trabalho num congresso da Academia Americana de Osso-Integração. Lá em Dallas, se não me engano, em 2010. Só para vocês terem uma ideia. E o que eu encontrei? Então, eu avaliei. Como é que eu fiz a avaliação da precisão do guia cirúrgico para casos desdentados totais de maxila? Então, eu peguei o guia cirúrgico e vazei um modelo. E depois que eu instalei o implante na boca do meu paciente, eu vazei um outro modelo. Sempre com gestos tipo 4, réplicas novas. E depois desses dois modelos obtidos, eu levei numa máquina, vamos dizer, de medida de coordenadas. Em que mede o quê? A inclinação, medir a inclinação da plataforma nos três eixos, X, Y e Z. Os três eixos de inserção espaciais. E eu encontrei, nesses dez casos, a média de mais ou menos 4 graus. Indo no máximo a 8 graus de desvio.